O cara tá telefonando no orelhão, ele para com o Fusquim e começa a buzinhar Ô, cê é louco, mano? É aquele esquema lá, minha mãe, minha mãe tava lá Que hora é essa, que hora é essa, que hora é essa, pegadinha, pegadinha e negra É meu amigo, é esse cara que falou pra mim que era meu amigo Ei, eu falei pra você, rapaz, eu falei, rapaz, eu falei, rapaz Que que é isso, rapaz, pode falar a vontade dela Seja homem, rapaz, seja homem, rapaz Você tá pensando o que? O cara é muito empolgado Fala, 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 fala Ele fala com o Fusquim, o cara tá telefonando no orelhão, ele não para de buzinar Ô, mano, o senhor não tá expulsando, ô, 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 tá viajando, mano? Não, é um otário aqui que tá buzinando A nota tá quase saindo E que hora de você chegar, rapaz? Chega mais cedo Vai, 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 vai Ai, que sacanagem Deixa, não, vai, se telefone é seu, vai lá Papi, ó, você não vê Você é injusta, tá recibou, tá ligando aqui Não Você é eu, é você, rapaz Ai, que sacanagem Temos, toma, vai Ai, que sacanagem Ai, que sacanagem Muito boa, bem boa Sensacional, sensacional Sensacional Ai, que maravilha Lá vai, lá vai, lá vai ele de novo Caramba Eu tô falando... Vem, vem pra lá É a hora de você chegar, rapaz Passa isso, não Não, não Que isso Que isso É a hora de você chegar É a hora de você chegar, rapaz Não, não, não Mancada sua Fala, manda um telefone também Eu quero saber Você não quer saber O que é isso, que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Que isso, cara? Não, não, não! A hora de você chegar, rapaz! Dá licença, tu! Eu sou afogado e você é muito chato, rapaz! Ai, que bom! Tem bolada a pegaria! Tem bolada a pegaria! Pera aí, pera aí, pera aí! Ô, ô! Ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Pera aí, pera aí! Pera aí, vai telefonar, vai telefonar! Ô, cuida dos seus problemas, tá bom? Quero amigo meu? Aí! Quer saber de uma coisa? Ow! Quer saber de uma coisa? Eu estou e chega! Pera aí! Ó, desliga essa coisa! Ai, Howe! Aí? Isso. Tá valendo que uma ele é bolada, rapaz! Se ele vai pegar, eu pedi me e espalhou! Ai, que bolada! Ah, que bolada! Que bolada! Que bolada! Seja mais cedo! Seja responsável! Tá pegadinha bem bolada! Amigo, espera amigo, espera, espera, espera. É insano, é insano, é insano.